E aí galera, beleza? Eu vou estar postando uma música aqui, antiga do grupo Pique Novo, o nome dela é Uma Estrela. Gostaria de dizer também que quando o Pique Novo veio aqui na minha cidade, na cidade de Tupã, uns 4, 5 anos atrás, eles me chamaram pra fazer uma palinha, eu toquei umas 3 músicas com ele, toquei com o Cavaco do Cezinha. Show de bola, galera! E eu vou estar postando pra vocês aí Uma Estrela, eu gostaria de dizer também que essa música é bem difícil. E eu também tenho fotos aí que, quando eu toquei com eles, entendeu? Que eu fiz uma parceria lá, que eles me chamaram pra tocar, toquei umas 3 músicas com eles, e tem até fotos no meu Orkut lá, rapaziada, que quiser ver, né? Vamos lá, Uma Estrela, grupo Pique Novo, música difícil de cantar, que ela é bem alta, vamos lá! Conversei com uma estrela, caminhando pelas ruas, pra te ver, fiz um pedido e recei. De onde andei, aprendi a te amar sonhando, dediquei meu sentimento, de coração, de corpo e alma, eu te amei. Por onde andei, andei O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você na minha vida Viz brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida Valeu galera!